Com a presença de lideranças e personalidades niqueis, o Bunkyo, em parceria com entidades co-irmãs, recepcionou o novo cônsul-geral do Japão em São Paulo. A recém-eleita presidente do Bunkyo foi a grande anfitriã. O novo cônsul Nakama-e-san tem todas as condições de encabeçar essas festividades dos 120 anos. Sem dúvida. Conversando com ele, senti que ele vai dar continuidade aos projetos já elaborados pelo cônsul Fukushima. E essa noite me surpreendeu. Quanto prestígio, quanta gente participando dessa festa. Realmente foi muito boa essa surpresa. Você poderia dar só um pequeno resumo do que irá acontecer nessas festividades? Sem dúvida. São muitas atividades. Todas as atividades do Bunkyo estão com selo de 120 anos. Então nós teremos agora, no mês de junho, 50 anos de Genosai do Bunkyo. 60 anos do Bunkyo e 120 anos de consulado estão todos com o mesmo selo. E no início de setembro nós teremos Sakura Matsuri também. E teremos ainda o Festival do Japão, uma festa grande. Todos com selo de 120 anos. E no mês de setembro teremos a Hanabi Taikai. E fora isso temos o projeto de Japan House. que está ainda em elaboração, mas é uma grande expectativa nossa. E temos ainda no final deste ano a comemoração final de 60 anos do Bunkyo, que será no dia 17 de dezembro. O Brasil é o ano de 120 anos do Bunkyo e o Brasil é a 4h20 anos do Bunkyo. Então, se a gente for a Filipe, é muito difícil. É muito difícil. Vocês vão nos ajudar. Com a colaboração de todos, tenho certeza que iremos desempenhar essa missão com a torcida e energia de todos os amigos. O novo cônsul-geral do Japão será o comandante dos inúmeros eventos comemorativos dos 120 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, programados para este ano. Esbanjou simpatia e uma impressionante fluidez e domínio do nosso idioma. É 120 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão na Kamaisa. Muito trabalho, muitas festividades. Logicamente o senhor está preparado para comandar essas atividades. Estamos já organizando junto com a comunidade japonesa mais de 400 eventos comemorando 120 anos em todo o país. Além disso, estamos esperando visitas de autoridades de ambos os países. Então, este ano vai ser um ano com muitas atividades. Muito Nikkei, muito japonês aqui em São Paulo, né? Todo mundo muito contente. Sim. Falam de um milhão da comunidade japonesa. Sim. Gostaria de conhecer quanto mais integrantes da comunidade japonesa, quanto possível. Socorro finalmente, né? Saigoda, né? 120 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, né? Ao longo desse tempo, qual o aspecto que o senhor acha mais importante das relações entre o Brasil e o Japão? Eu acho que tinha muitas fases na história das relações bilaterais. Mas ao longo dessa longa história, o que distingue a característica das relações bilaterais entre o Brasil e o Japão é, sobretudo, a contribuição da comunidade japonesa ao desenvolvimento do país. E isso, por isso, estamos todos muito orgulhosos, com muito orgulho, lembramos estes feitos, estes desenvolvimentos, estas cooperações. Então, isso, acho que é o mais importante. A TV Nikkei retornará ao Bunkyo, entrevistando outras personalidades. Até lá! Muito sucesso na sua nova missão. Uma feliz estada aqui em São Paulo. Convido a todos a brindar com... Viva! Viva! Saúde! Saúde! Campai! Campai! Muito obrigado! Muito obrigado!